O encontro foi no auditório do Núcleo Regional da Secretaria da Agricultura e Abastecimento de Pato Branco. É que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento fixou novas normas para a produção de leite no país, especificando os padrões de identidade e qualidade do leite cru refrigerado. O objetivo dela no geral é a melhoria da qualidade do leite, né, em nível de propriedade para a indústria e ao produtor e ao consumidor geral. A Instrução Normativa 76 trata das características e da qualidade do produto na indústria. Na IN 77 são definidos critérios para obtenção de leite de qualidade e seguro ao consumidor e que envolvem desde a organização da propriedade, suas instalações e equipamentos, até a formação e capacitação dos responsáveis pelas tarefas cotidianas. O controle sistemático de mastites, da brucellose e da tuberculose. A gente sabe que no período da fetosa foi difícil do produtor se adaptar das vacinações da brucellose, da vacina dos exames brucellose e tuberculose, mas o produtor foi se adaptando hoje, isso já normal aí no campo e agora vem a normativa com o tempo, o produtor tem um tempo para isso, já teve e vai ter mais um tempo para ir se adaptando. As novas normas exigem tanques de imersão. A Instrução Normativa a partir de maio não é proibido entregar o leite no tanque de imersão ou resfriamento em geladeira, em frise, tem que ter o tanque de expansão direta. Com o novo regramento, os produtores poderão intensificar suas ações de gestão de qualidade nas propriedades, incluindo manejo sanitário, refrigeração e estocagem, qualidade da água, uso racional de medicamentos veterinários, adoção de boas práticas de bem-estar animal. Aquele produtor que não seguir as normas terá complicações, uma delas que entra em jogo é a permanência do produtor na atividade leiteira. O encontro realizado em Pato Branco abordou as normativas e como tratar o assunto com os produtores. É um desafio do Estado junto com as entidades que trabalham com a cadeia produtiva do leite, conforme pede a carta conjunta ao setor lácteo do Paraná, encaminhada às organizações.